Música Quem já teve cárie pode se lembrar bem daquela dor chata que dá no dente e do barulhinho do motor do dentista na hora de tratar o problema. Mas além do desconforto, a cárie pode trazer outras complicações para a saúde. É o que você vai ver no programa de hoje. Nós vamos explicar por que algumas pessoas têm mais tendência a ter cáries do que outras e como essa doença se forma no nosso dente. E ainda vamos falar de prevenção, um conjunto de práticas que vai muito além da boa escovação. O Ligado em Saúde já está no ar. Música Olá, eu sou Simone Sattler, dentista, e vim ao programa Ligado em Saúde para falar sobre cárie. Olá, Simone, tudo bem? Obrigada por estar aqui hoje com a gente no Ligado em Saúde. Obrigada, é um prazer. Vamos aprender sobre cárie? Vamos. O que você trouxe para explicar para a gente? Mostra aí. Eu vou mostrar como eu falo com as crianças no consultório, como a cárie se forma. Então, existem alguns fatores predisponentes para que ela apareça. Entre elas é a presença da bactéria, que é o bichinho microscópico, que vem e se alimenta dos restos de comida, principalmente doces, carboidratos, chocolate, refrigerante. É esperta, né? Tudo que é gostoso. Gostoso. Tudo que é gostoso. Leitinho, né? Para as menores. Eu estou falando de uma forma infantil, mas isso serve para adulto também. Café com açúcar toda hora no intervalo do trabalho. Então, a bactéria vem, se alimenta daquele restinho de comida, fica bem forte e poderosa. Aí começa a atacar os dentes com o ácido que ela produz da metabolização mesmo. E aí esse ácido vai corroendo o esmalte dentário. Primeiro aparece uma mancha branca, leitosa, que já é um alerta para os pais, né? Ou para a pessoa mesmo. Essa mancha no início, ela não dói, né? Só uma manchinha. Só uma manchinha branca, leitosa. Muitas vezes ela aparece na coroa, próxima ao contorno da gengiva. E depois vem aparecendo um amareladinho e um escurinho e um buraquinho, que é uma cavidade que já é a cárie. Então, a cárie, ela vai evoluindo. Nessa evolução, ela começa com a mancha branca. Aqui não aparece a mancha branca, mas tem um esqueminha do dente saudável. É o esmalte. Mostra ali para a gente, ó. O esmalte, a dentina, essa parte amarela. E no centro do dente tem uma parte viva, onde passa sangue, né? Tem uma arteríola, uma veiculazinha e o nervo, que é exatamente o que dá a sensibilidade da dor. No início do ataque da bactéria, ela geralmente prefere as regiões onde retém mais alimento, que são os sulcos dentários, essas reentrâncias, e na face interproximal, entre um dente e outro, onde a pessoa não tem hábito de usar o fio dental, ali acumula um resíduo de alimento e ela se desenvolve e causa essa cárie. Fica um esqueminha aqui, ó, na oclusal e entre um dente e outro, o início da cárie. E nesse início a gente já consegue ver? Então é visível o buraquinho? Entre um dente e outro, né? É mais complicada. Nessa face interproximal, é a mais complicada, porque até clinicamente, às vezes, a gente não detecta, só por radiografias. Mas quando é em cima do dente, ela já fica com esse aspecto escurinho? Já, já fica esse pontinho mais escuro. Às vezes, não. Às vezes, ela fica bem disfarçada, principalmente porque no suco fica uma retenção de alimento. Então, por cima da cárie, às vezes, tem um alimento que a pessoa não consegue higienizar. E ali ela vai se desenvolvendo, vai aumentando até o momento em que atinge o nervo. Esse é um momento bem ruim, porque já causa necrose, abscesso, o rostinho pode inchar, né? E aí é que dói, aí que começa a doer? Quando ela vai se aproximando do nervo, ela começa a doer. Depois que ela atinge o nervo, ela também tem um período doloroso. Depois, quando começa a necrose, que começa a morrer essa parte, porque as bactérias vão entrando ali, desenvolvendo e destruindo aquela região. Isso pode levar até à perda do dente, né, Simone? Pode. Quando atinge o nervo, tem que tratar o canal. É um estágio bem mais desenvolvido da cárie. Então, na verdade, quando a gente começa a sentir doer, quer dizer que ela já está bem avançadinha, né, essa cárie. O ideal seria que ela tivesse sido ali detectada anteriormente. Pois é, hoje em dia a gente preconiza que as crianças vão, venham ao consultório do dentista o mais precocemente possível. Se a mãe já puder se informar, porque a informação é o melhor meio, né, da gente prevenir. Se a mãe puder se informar, melhor ainda. Porque tem métodos que a gente orienta para higienizar a boquinha antes mesmo do nascimento do dente, com gase ou com umas dedeirinhas, que são umas escovinhas próprias para beber. É, o hábito da escovação e da promoção dessa saúde bucal, ele vai sendo construído, né? Vai. Mas nem todo mundo tem. Vamos dar uma olhadinha? A gente foi às ruas, Simone, para entender se as pessoas escovam os dentes, como elas estão fazendo essa escovação. E depois eu quero ouvir seus comentários. Vamos ver. Você consegue escovar os dentes três vezes ao dia? Não. Não dá tempo. Escova quantas vezes? Duas. Uma antes de sair de casa, uma quando eu volto. Se comer um docinho assim, você não fica com aquela sensação de que as bactérias estão fazendo a festa? Traz, gente. Um chicletinho verde de hortelã, assim, aí dá para dar aquela disfarçada. Disfarçada a bom hálito. Isso, é. Dá um bom hálito, é verdade. A sensação é de limpeza, mas será que limpa de verdade, gente? Olha, não sei. Mas se você acredita, eu acho que isso é o que importa. Mostra para mim como é que você escova os dentes. Sempre começando da gengiva para braço e sempre empurrando. Nessa, os de dentro, sempre assim e para fora. A língua, assim e para fora também. Ah, eu escovo 10 segundos desse lado aqui, depois 10 segundos aqui, aí depois 10 segundos aqui, 10 segundos no meio e aqui é 5, e aqui é 5. E depois em cima 10, 10 de novo e 10. Que legal, parabéns. E você conta para ver se tem 10 segundos mesmo, né? Uhum. Para cima e para baixo e de lado. E sofre o pouquinho inteiro. Parece que está meio forte essa escovação. E a gengiva não sofre, não? Ah, bastante. Mas a força, eu exagero. Eu já quebrei muita escova já. O que é isso? Quebrou a escova escovando os dentes? Trocentas vezes. Várias. A gengiva sangra? Bastante. Assim. Assim. E depois, tudo. Depois uma lavagem geral? Geral, assim, pronto. Mas a minha gengiva não costuma sangrar, não. E a língua, pelo que eu senti, ficou fora dessa limpeza? Eu escovo a língua, sempre. Ah, tá. E você? Eu não, porque eu tenho nojo. Tem nojo de escovar a língua? Tenho, dá nervoso. Ficar com a língua suja não dá nojo, não? Não, aí tem o trident. Gente, o chicletinho aí entrou como se fosse uma escovação, né? Vamos começar te fazendo isso. O chicletinho adianta? Vai te proteger da cárie? Não, não adianta. E eu vi um comentando ali sobre o sangramento da gengiva, né? A gengiva sangra quando ela está contaminada. Então, quando você não usa o fio dental corretamente, não escova corretamente, a placa vai entrando por ali e causa uma gengivite. Gengivite é o quê? Inflamação da gengiva. Então, às vezes, até comendo uma coisa mais dura, a gengiva sangra, quando escova sangra, quando passa o fio dental sangra, isso é um problema causado pela placa bacteriana e a multiplicação bacteriana que está ali. Quer dizer, isso pode levar a uma cárie, porque já está contaminada essa gengiva, está sangrando, né? É um sinal. É, a cárie é causada pela bactéria, né? Os fatores de higiene são relacionados, mas a gengivite é um problema adicional. É outra coisa. Agora, a gente viu ali a frequência com que as pessoas escovam, nem todos escovam três vezes. Fala pra gente, três vezes por dia, então, seria o mínimo. É razoável. É o razoável. E como que escova, Simone? Então, eu vi todo mundo escovando ali pelo lado de fora, faz círculo, varre de cima pra baixo, mas ninguém escovou a parte, a face lingual dos dentes. Então, tem que escovar pela face vestibular, que é essa que aparece, onde a gente mastiga e também pela face interna. A parte de dentro. A parte de dentro, ninguém escovou. Então, nessa boquinha, por exemplo, é pequenininha, é uma boca infantil, mas você pode escovar com a ponta da escova essa curvatura aqui, né? Aqui, internamente, ó, fazendo movimentos de vai e vem, o menininho contou até 10, eu acho bem interessante isso de contar 10 segundos em cada face, não em cada lado, em cada face. E na parte vestibular, você pode inclinar a escova 45 graus entre o dente e a gengiva, pra conseguir remover melhor essa placa que fica próxima à gengiva e também pode causar gengivite. E a língua? Tem que escovar para o dacare? A língua, existem os limpadores de língua, atualmente, que você consegue remover até mais posterior a saburra lingual. Saburra lingual é essa massa que é composta também de resíduos alimentares e bactérias que ficam depositados na língua. E é necessário retirar? É necessário remover, dar uma halitose. Engraçado que o rapaz falou que, tudo bem, um chicletinho, que ele tem nojo de limpar, quer dizer, deixar sujo ele não tem nada. Pois é, mas a escova também adianta, também serve pra você fazer essa remoção? Consegue remover grande parte, mas o limpador de língua é mais eficiente pra essa limpeza. E de quanto em quanto tempo a gente tem que trocar a escova de dente? Isso é uma dúvida muito comum. Quando as cerdas começarem a abrir, já tá na hora. Tem pessoas que imprimem muita força na escovação e isso não é adequado, porque pode causar retração gengival e uma série de outras consequências que não são agradáveis. Então, você tem que usar uma escova macia, sem imprimir tanta força, mas respeitar a troca da escova de acordo com a abertura da cerda, que quando ela vai abrindo, já não resolve mais e isso é muito pessoal. Não vai tirar mais o restinho de comida, né? A bactéria vai fazer a festa ali naquela boca. Tá certo, Simone. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver quais são as outras formas de se prevenir a cárie. E também vamos mostrar uma das ações do programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde. Até já, já. O Ligado em Saúde está de volta. Nosso assunto de hoje é a cárie. E quem tá explicando tudo pra gente sobre essa doença é a dentista Simone Sattler. Simone, a gente já aprendeu aí uma porção de coisas sobre a cárie, né? Mas a gente falou de escovação, que é muito importante, mas tem outras práticas que também ajudam nessa higiene bucal. Vamos dar uma olhadinha? A gente separou aqui alguns itens e outras que devem ser evitadas também, né? E eu quero que você comente. Olha lá, usar o fio dental, você falou um pouquinho no bloco anterior, usar o flúor, evitar alimentos que grudam no dente e visitar o dentista regularmente. Vamos começar pelo flúor. Que uso é esse? Como é que deve ser essa aplicação? É aquele enxaguante bucal? É, o enxaguante bucal, ele pode ser usado geralmente a partir dos seis anos, né? Pode ser o flúor, ele tá na pasta de dente hoje em dia, então a criança muito pequena não pode engolir pasta de dente que tenha flúor. Então, é um cuidado bem importante. A partir dos seis anos, pode ser usado um enxaguante, bochechando antes de dormir, sem lavar a boca pra aquele resíduo fazer o efeito. E tópico em consultório dentário, ou realizado por um cirurgião dentista competente, que vai fazer sem a ingestão. O cuidado com flúor é a não ingestão do mesmo. Isso é que pode ser arriscado, né? Em relação ao fio dental, a partir de que idade a gente já pode começar a usar? Porque a gente vê normalmente adulto usando, quando usa, né? É, se os dentes forem bem juntinhos, a partir de dois dentinhos, um ao lado do outro, você já pode usar o fio dental. Então, a mamãe já tem que começar a passar o fio dental. Existem uns fios dentais especiais que são como se fosse um tridente com um fiozinho pra você passar em boquinha de bebê, assim. É bem interessante. Mas já tem que usar, o hábito tem que ser desde pequenininho. Tem que ser construído. E a gente passa antes da escovação? É, o ideal é que passe o fio dental antes e faça a escovação logo em seguida. E qual o risco desses alimentos que grudam nos dentes? Por que a gente deve na verdade? A gente deve evitar alimentos açucarados, né? Carboidratos e principalmente aqueles açúcares que grudam mais no dente. É biscoito recheado, mesmo que não seja açucarado, aqueles amarelinhos que grudam demais, que ficam parecidos até com o próprio dente na hora. Você escova rápido e você não percebe que ali ainda tem resíduo de alimento. Então é difícil retirar até com a escova. É, fica bem difícil. Principalmente se a criança tiver o suco dentário bem fundo, essa parte aqui funda. Quando come o biscoito e o biscoito de chocolate, você já vê o escurinho. Mas quando ele é clarinho, um recheio de limão, por exemplo, você não identifica. Então fica aquele fundinho do suco ali com resíduo ainda do alimento e ali a bactéria se instala e vai causar o dano. E a ida ao dentista deve ser a partir de que idade e com que frequência, Simone? É, o ideal seria que a própria mãe, antes de ter o neném, já se informasse dos métodos preventivos que ela pode utilizar desde que a criança nasce. Por exemplo, hoje em dia tem as dedeiras, né? Que são umas escovinhas próprias para bebê. Ou então higienizar a arcada dentária do bebê com gase. Uma gase umedecida. Higienizar resíduo de alimento que isso propicia a multiplicação bacteriana e aumenta até o risco de infecções respiratórias, né? Porque fica um ambiente mais contaminado. Então se você puder fazer uma boa higiene desde cedo, é uma prevenção. Então a idade limite, né? Para que a criança vá quando tiver uns quatro, seis dentinhos, já pode começar a levar o bebê. E depois disso, com que frequência uma criança, um adulto deve estar indo ao dentista? Uma pessoa normal que não tem um risco de cárie tão elevado, a frequência deve ser semestral. De seis em seis meses, fazer uma manutenção periódica da profilaxia, limpeza, né? Remoção de tártaro, que é o cálculo genitival, remoção de placa, corantes que ficam aderidos ao esmalte. Então você mantém o sorriso sempre bonito. Agora, Simone, a gente sabe que tem gente que tem o maior cuidado e ainda assim tem cárie. Tem gente que não tem tanto e sei lá porquê, você vai me explicar agora, não tem tanto. Existe essa tendência a ter cárie maior entre algumas pessoas? Esse questionamento, né, vem com frequência no consultório. Ah, porque a minha sobrinha não cuida, não escova, o meu filho eu estou sempre escovando e ele tem cárie, ela não tem. Porque há uma característica dentária, né, que alguns têm o dente mais resistente. O esmalte dentário, eu vou fazer uma analogia aqui com o granito, né, o granito polido, ele é lisinho. Então quando o esmalte, ele é mais resistente, ele é lisinho. Quando ele é mais poroso, que é semelhante àquele granito que não teve o polimento, que é todo enrongadinho, ele retém mais placa bacteriana, ele retém mais sujeira. E aí você precisa ter um cuidado triplicado às vezes. Então, outro fator também que interfere bastante é a imunidade. Porque tem criança já doentinha, vive tomando remédio, aí o antibiótico no meio da madrugada com açúcar, né, num momento em que a criança já está fraquinha, aí aquilo propicia ainda mais a retenção de açúcar no dente e pode causar também. Tendo tendência ou não, melhor é cuidar, né, fazer essa higiene corretamente e caso apareça alguma cárie, tem que procurar um dentista, né. A gente vai mostrar agora, a gente visitou a clínica da família Ana Neri e ela é um dos consultórios dentários que atende pacientes gratuitamente pelo SUS, através do programa Brasil Sorridente. Vamos ver. A clínica da família Ana Neri, na zona norte do Rio de Janeiro, é uma unidade do Brasil Sorridente. No local, são realizados em média 270 atendimentos por mês. Entre os principais serviços oferecidos à população, está a limpeza, restauração e a extração dos dentes. A gente não cuidar, fica pior do que está, né. E agora, no momento, como tem a clínica da família, eu me inscrevi para vir fazer o tratamento. Fiz uma obturação na terça-feira e hoje eu vim fazer a limpeza para poder extrair os dentes que estão precisando. A clínica tem uma parceria com a escola que eu trabalho e eu gostei, eu falei assim, acho que eu vou procurar o dentista também. Faço essa parte da prevenção. Então, eu vou à casa, faço o VD, né, que é a visita domiciliar, vou acolher, né, essas famílias e aí passa para o profissional, que é o dentista, e depois vem para a cadeira comigo, que é o que faço toda essa parte. Educo, né, vamos reeducar o pessoal. Trazemos as pessoas para assistir uma palestra, essa palestra é obrigatória, a pessoa tem que assistir para poder chegar na cadeira. A gente fala da importância da boca desde a hora do nascimento, tanto é que a gente atende o bebezinho ali também, orienta os pais, desde o nascimento até o final da vida, é a boca, é a sua comunicação, é o sorriso, é a importância mesmo que você deve dar e que não tinha, né. Tem o escovário ali fora e a gente leva ali para fora, vai fazer a técnica, vai orientar, se não está escovando direito, na próxima vai de novo, entendeu? E aí tem os kits que a prefeitura cede, a gente vai ensinar como ele vai cuidar dos dentes e a gente vai tratar o dente e vai, quer dizer, ver o resultado daquilo. O Brasil Sorridente é uma política nacional de saúde bucal lançada em 2004 pelo Ministério da Saúde. O objetivo é ampliar o acesso ao tratamento odontológico e melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira. São milhões de brasileiros que nunca foram ao dentista. O programa quer mudar essa realidade e promover a prevenção antes mesmo do tratamento. A intenção é essa, é que a gente tenha daqui a um tempo os jovens livres de escala, os adultos que já perderam, que a gente repor, reconstituir, a função, a estética. E os idosos também não perderam os dentes, porque a gente vive num país que a maior parte das pessoas idosas são desdentradas totais. E não é para acontecer isso. O dente, o dente é permanente. O dente é para você morrer com o seu dente. Bacana, né? Muito. Olha, são mais de duas mil equipes de saúde bucal atendendo em 85% dos municípios brasileiros. É um belo trabalho, né, para ajudar aí nessa guerra diária de vocês contra a cara, né, Simone? E essa guerra está muito ligada à informação, como ela falou ali, tem que educar, porque quando a pessoa está consciente do que pode causar, do mal que pode acontecer se ela não escovar, se ela não usar o fio dental, se ela não mantiver uma higiene adequada, né, e se ela tiver meios de prevenção, como a floretação, a visita ao dentista, isso vai reduzir muito o problema dela e de toda a população. É, e é importante a gente trazer essa informação de que, além do dente careado, né, e da possibilidade de você perder o dente, é uma porta de entrada na sua boca que pode levar a problemas mais sérios até, né, Simone, de saúde. A gengivite, principalmente, ela pode ter um dano maior por conta de cair na corrente sanguínea, a bactéria cai na corrente sanguínea e pode causar endocardite bacteriana, que é um problema sério cardíaco, né? A cárie seria mais ali no dente? A cárie, ela pode causar o abscesso, pode vir a causar o abscesso, que também pode dar bacteremia, mas num estágio bem mais avançado. Então, a pessoa tem a oportunidade de ver antes. A gengivite, ela é mais silenciosa. Mas o ideal, né, que a gente vê que eles estão construindo ali, vocês também, dentistas, nos consultórios de vocês, é essa promoção dessa higiene bucal, né, dessa preocupação desde o início da vida. Tem que escovar, passar fio dental, limpar a língua, sim, entendeu? Usar os enxaguatórios adequados, né? Infelizmente, no comércio, hoje em dia, tem de tudo. Então, tem que perguntar ao profissional qual que é mais adequado. Tá certo. Foi dado o recado. Vamos esperar aí que as pessoas peguem essa informação e coloquem em prática na vida delas, né, pra que evitem esse problema, essa doença dentária, como a gente aprendeu aqui hoje. Muito obrigada, Simone, pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer te receber. Prazer foi meu. E hoje a gente falou sobre cárie, mas o próximo tema pode ser escolhido por você. Aproveita e deixa também um recado pra gente, contando sua opinião sobre o programa. Nosso contato já tá aí na sua tela e eu vou ficar esperando sua participação. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Legenda Adriana Zanotto